Quem diria que esse cenário de aprendizagem nos faria tanta falta? Infelizmente, a falha humana nos trouxe uma mudança severa na realidade, fazendo com que a distância se tornasse a área primordial para salvar nossa vida e daqueles que amamos. Junto com ela vieram várias dificuldades, na saúde e no ensino. Essa situação fez com que nós desenvolvessemos habilidades socioemocionais para se tornar o prevencial e a saudade de tudo. Vamos nos proteger, dando nossa família, ficar em casa, mas não esquecendo de cobrir com os nossos deveres e atividades do Senai. Tudo isso vai passar logo e, junto com o Senai e os professores, vamos vencer mais esse desafio. A educação não pode parar e o Senai, de braços unidos com a internet, está aqui para não deixar isso acontecer. E com tantos problemas e dificuldades, hoje em dia nós nos readaptamos e nos recriamos a um novo método de ensino que chamamos de EAD. E por que isso? Porque a educação não pode parar. É isso aí, meus queridos amigos. Eu sou Rafael Ratacaso, aluno da turma de aprendizagem industrial. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Iremos nos levantar, lutar e construir um futuro ainda melhor. Obrigado por assistir. Falou! Falou!